Música É isso aí, bom dia meus amigos, bom dia Brasil, bom dia Uberaba Onde você está me assistindo, aquele ótimo dia pra você Aquele abraço apertado do Agnício Costa, não é isso? E hoje estamos aqui para mais uma mensagem do dia Pra você e pra sua família assistir aí, na sua casa, no seu trabalho Nas ruas de Uberaba, nas ruas do planeta Terra Nós por aqui está, no estúdio da TV Show, em Uberaba Com mais uma mensagem do dia Aquele abraço pra você, aquele ótimo dia Que tudo dá certo aí, no seu trabalho, tá bom? E olha só, a mensagem do dia de hoje Um dos melhores prazeres da vida É fazer aquilo que um dia disseram que você não seria capaz de fazer Muito bom, não é? Essa é a mensagem do dia, voltamos amanhã Com mais uma mensagem do dia pra você Em todo o Brasil, aquele ótimo dia Aquele abraço, Agnício Costa Aquela fecha, tudo vai dar certo aí No final do dia, tá bom? Muita saúde, muita paz pra você e toda a sua família Onde você está me assistindo Aquele super beijo Volto amanhã Agnício Costa e a TV Show em todo o Brasil Bem pertinho de você No celular, no tablet, no computador Onde você está me assistindo Aquele beijo Até amanhã